Música Impossível você não ter ouvido falar no Fiat 147 ou então no Fusca, pois é, neste domingo expositores de Paranavaí de toda a região Fizeram um evento muito bacana em frente ao Shopping Cidade de Paranavaí, o primeiro encontro de riliqueiros O primeiro encontro onde reuniram aí diversas famílias, aquelas pessoas que também gostam desses carros antigos Que puderam conferir de perto essas máquinas e os melhores momentos de hoje você vai conferir aqui na Bande Maringá Roda lá! Música Dorival, evento importante aí, essas máquinas de volta ao presente, né? Cara, coisa linda de ver, bastante carro antigo aí, a gente trouxe o nosso aí, trouxe a molecada hoje para vir aí, relembrar os carros antigos Nós está com o Fusca aí, 69, trouxemos aí para prestigiar o evento, primeira vez aqui no Shopping, né? Bem legal, a gente participa bastante aí dos carros antigos, Nova Londrina teve um último aí também, teve Maringá A gente vai bastante, a gente gosta, leva a molecada para ver, fica bem deslumbrado E a molecada aí também vão seguir os passos do pai, vai seguir o passo do pai ou não? Lógico Gosta também? Adoro O fucão vai ficar para você então? Ah, você vai Música William, fala para a gente um pouquinho sobre o seu carro, o seu carro é de que ano? Meu carro é um Ford Tundor, 1928, é um carro americano, tem algumas modificações, é um carro que foi feito para o dia a dia Então eu tenho uma mecânica mais moderna, chassis, calceria original, foi rebaixado o teto, feito uma pintura metalizada, interior com banco de couro Então é um carro assim, para o dia a dia, mantendo uma estética antiga Como é que você conseguiu esse carro? Esse carro tem alguns anos que a gente mexe com essa parte de carros antigos, né? Eu tenho mais veículos antigos, esse carro eu fiquei sabendo em Londrina, há uns oito anos atrás e fiquei na briga de compra, não compra, compra, não compra e vai fazer um ano mais ou menos que eu consegui a negociação Você participa sempre desses eventos? Participo faz anos, então desde os meus 15 anos que eu participo, eu tenho outros veículos antigos Já organizei encontros aqui na cidade de Parnavaí, participo dos encontros na nossa região Então a gente tenta manter essa cultura, né? Tanto minhas filhas, as coisas, para a gente manter essa cultura do veículo antigo O nosso grupo é o German Volks, a gente aqui é de Paranavaí Temos um grupo que é apaixonado por Fusca, derivado de Fusca, Fusca, Brasília, Kombi, AAR, né? E a gente tem um grupo aqui já tem uns sete anos, sempre estamos nos eventos, estamos curtindo aí Galera que gosta da paixão desses carros, os carrinhos velhos aqui E estamos sempre nos eventos e participando, porque a gente gosta, a família gosta, a esposa gosta, a família gosta E os amigos gostam, então a gente sempre está por aí E os amigos gostam, então a gente gosta de falar